Olá, bom dia! Últimos ministros são anunciados pelo presidente eleito Lula. Forças de segurança trabalham para garantir a tranquilidade de quem vai acompanhar de perto a posse presidencial no domingo. E autoridades lamentam a morte de Pelé, o rei do futebol. Sexta-feira, 30 de dezembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta quinta-feira os 16 nomes que faltavam para a sua equipe ministerial. Para completar a equipe econômica, Lula escolheu a senadora Simone Tebeti como titular do Ministério do Planejamento e Orçamento. Outro nome confirmado foi o de Marina Silva, para ocupar a pasta do meio ambiente. A deputada federal eleita pelo PSOL, Sônia Guajajara, da terra indígena Araribóia, vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Com um anúncio de nomes como o de Simone Tebeti e o de Marina Silva, um total de 11 mulheres vão ocupar cargos de ministra, quase um terço da equipe indicada pelo futuro presidente. Durante o anúncio, o presidente eleito Lula também destacou que mulheres devem assumir a direção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil tem 200 anos, nunca se pensou nem de perto de ter uma mulher na presidência. Pois nós vamos provar que uma mulher pode ser melhor do que muitos homens que dirigiram aquele Banco do Brasil. E como eu vou defender a ideia da aprovação da lei, que função igual, sarada igual, para acabar com essa história da mulher ganhar menos do que o homem, eu acho que a gente vai começar colocando no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Ainda no time das mulheres ministras, a ex-jogadora de vôlei, Ana Moser, será a ministra do esporte. Daniela de Souza Carneiro, deputada federal eleita pelo Rio de Janeiro, assume o Ministério do Turismo. O gabinete de segurança institucional, que cuida da segurança do presidente, fica com o general Gonçalves Dias. Já o jornalista e deputado Paulo Pimenta assume a Secretaria de Comunicação Social. Carlos Fávaro, senador do Mato Grosso, vai para o Ministério da Agricultura e Pecuária. André de Paula, será ministro da Pesca e Agricultura. Valdês Góes, assume como ministro da Integração e Desenvolvimento Regional. O presidente do PDT, Carlos Lupe, assumirá o comando do Ministério da Previdência Social. No Ministério das Cidades, Jader Filho, presidente do MDB do Pará. O deputado federal maranhense, Juscelino Filho, fica com o Ministério das Comunicações. E o senador Alexandre Silveira, com o Ministério de Minas e Energia. O vice-presidente do PT, Paulo Teixeira, vai assumir o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. E o senador e ex-governador de Alagoas, Renan Filho, fica com a pasta dos transportes. O presidente eleito, Lula, também indicou os parlamentares que vão fazer a articulação no legislativo. José Guimarães será o líder do governo na Câmara dos Deputados. E Jax Wagner, no Senado. Randolfo Rodrigues vai atuar como líder do governo no Congresso. Nízia Trindade, que vai assumir a saúde, recebeu o relatório final do grupo técnico que debateu temas da área. O documento aponta ampliação da cobertura vacinal e combate à Covid-19. O grupo de trabalho que avalia o setor de saúde entregou hoje o relatório final das atividades desenvolvidas durante o mês de dezembro. O documento é um diagnóstico dos dados e do funcionamento do Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde, que deve orientar as ações a partir do ano que vem. Dentre as novidades está a criação de uma Secretaria de Saúde Digital e também o aumento de verbas para o programa Farmácia Popular e para a Saúde Indígena. Esse relatório e não só o relatório, todo o trabalho realizado demonstram que a saúde, o SUS no Brasil, tem uma história. E uma história que está sendo retomada no que ela tem de mais profundo e estruturante e, ao mesmo tempo, que ela precisa ser atualizada à luz dos desafios contemporâneos. Geraldo Alckmin falou ainda sobre o orçamento da saúde para o ano que vem. Queria destacar a PEC da transição, cujo maior recurso, 22 bilhões de reais, irá para a saúde. Isso é fruto também do trabalho de vocês, do trabalho de toda a equipe, que teve quase mil participantes. A programação da posse do presidente eleito terá, além da transmissão da faixa presidencial, shows aqui em Brasília. Jéssica Gonçalves traz as informações ao vivo para a gente, direto da Praça dos Três Poderes. Jéssica, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Já está quase tudo pronto para a cerimônia de posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, neste domingo, dia 1º de janeiro. Aí, olha só, vou pedir para o Tony mostrar aqui para vocês. A esplanada dos ministérios hoje está com acesso restrito, mas no domingo vai ficar aberta durante todo o dia. O acesso começa às 8 horas da manhã e permanece liberado durante as mais de 18 horas de festividades. Haverá shows a partir das 11 horas da manhã. A previsão é que o presidente eleito desfile em carro pela esplanada às 2h20 da tarde. A cerimônia de posse no Congresso Nacional está marcada para as 3 horas. É em sessão conjunta aqui no Congresso que Lula e Geraldo Alckmin vão prestar o compromisso de manter e defender as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a independência do Brasil. Em seguida, Lula vai subir a rampa, ou melhor, do Planalto e discursar para o público ali do parlatório. Logo depois, ele vai cumprimentar as autoridades estrangeiras e dar posse aos ministros. E a esplanada dos ministérios, Renata, vai passar por uma varredura hoje para garantir a segurança de quem vem acompanhar a cerimônia. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. A cerimônia de posse do novo presidente acontecerá bem no centro de Brasília. E para receber um público estimado de 300 mil pessoas no próximo domingo, foi montado um esquema mais que reforçado de segurança. O plano começa a ser executado a partir das 5 horas da manhã desta sexta-feira, com o bloqueio de toda a esplanada dos ministérios para ajustar os últimos detalhes da posse. E no dia da cerimônia, o público vai poder ocupar diversos pontos na esplanada. Mas só 30 mil pessoas serão permitidas aqui na Praça dos Três Poderes, que tem vista privilegiada para a rampa do Palácio do Planalto e para o parlatório, de onde Lula fará um discurso. Mas para estar aqui, é preciso chegar no máximo até meio-dia e 30, quando o único acesso disponível será bloqueado. As pessoas que queiram participar devem enxergar mais cedo, não devem trazer, evitar diversos objetos que possam ser utilizados como arma. Como o que? Amastro de bandeira, estilete, álcool líquido, aquele laser, apontador de laser. A segurança pública já costuma ser reforçada em eventos grandes. Mas esta cerimônia de posse ganhou uma preocupação a mais diante das manifestações políticas contrárias ao novo governo. Por isso, órgãos federais e locais estão atuando em conjunto e garantem que a posse será segura. Então a população pode se tranquilizar, comparecer à posse, vai ser uma grande festa e nós estaremos lá realizando todo um esquema forte de segurança já planejado. Está saturada ela? Fechei. E a cobertura completa da posse você acompanha nos veículos da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Aqui na TV Brasil, flashes vão mostrar os últimos preparativos para a solenidade a partir das 10 horas da manhã de domingo. E a uma hora da tarde, um programa especial vai mostrar ao vivo a cerimônia em Brasília, com análises, matérias especiais e a participação de repórteres em diversos pontos da cidade. A TV Brasil vai coordenar o pool de emissoras de televisão. Volto com você, Renata. Tá certo, Jéssica. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, diversas autoridades lamentaram a morte de Pelé aos 82 anos nesta quinta-feira. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República prestou condolências aos familiares e amigos do rei do futebol. O presidente Jair Bolsonaro desejou que a família tenha forças para superar este momento difícil. Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem. Ele ressaltou que Pelé é uma lenda e que ninguém jamais fez o que ele fez em campo, muito menos fora dele. Já o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse em nota que poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe. A futura ministra do esporte, Ana Moser, também se pronunciou e destacou que o Brasil é reconhecido no mundo pela magia e força de Pelé. E o presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias pela morte de Pelé. A Polícia Rodoviária Federal já iniciou a operação Ano Novo, que vai até o fim da noite de domingo, 1º de janeiro. Todas as rodovias e estradas do país terão a fiscalização reforçada, em especial em trechos considerados de alto risco, como as BR-101 e 116. A PRF informou também que ampliará medidas educativas e de boas práticas no trânsito. Nas atividades de fiscalização, daremos ênfase às principais condutas ligadas a acidentes, como por exemplo, excesso de velocidade, falta do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, ultrapassagens proibidas e a irresponsável mistura de álcool e direção. Um ano cheio de experimentos, inovações e avanços para o Brasil. Vamos ver os principais acontecimentos na área de ciência e tecnologia em 2022. Durante uma semana, crianças, jovens e entusiastas da ciência e tecnologia compartilharam impressões e descobertas no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia encerrou um ano de atividades intensas no setor. A finalidade aqui é despertar vocações para a área científica e tecnológica, principalmente nas crianças, nos jovens estudantes, para que eles queiram ser cientistas, médicos, engenheiros, se motivem a estudar. No evento, foram feitos experimentos, como o lançamento de um balão estratosférico com pequenos satélites acoplados. E foi realizada a etapa final da Olimpíada do Bicentenário da Independência, que contou com mais de 15 mil inscritos. Quando somos chamados a resolver problemas, estamos de prontidão. Todos, toda a comunidade científica, toda a comunidade tecnológica e de braços dados. O ano da Ciência e Tecnologia também contou com o início dos testes clínicos com voluntários da primeira vacina totalmente nacional contra a Covid-19. A Spintech foi desenvolvida a partir da parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Oswaldo Cruz, com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Nós temos um produto brasileiro de competência e de vanguarda, que vai nos posicionar de uma forma diferenciada. As medidas adotadas pelo governo na área de Ciência e Tecnologia fizeram com que o país avançasse três posições no ranking global de inovação. O Brasil saiu da posição 57 para a posição 54 no estudo elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Atrair o interesse de crianças para a ciência e tecnologia é uma das estratégias do governo para fazer o setor crescer. Por isso, beneficiários do Auxílio Brasil estão sendo incentivados a se aventurar nas ciências. É o caso de Gleiciane, aluna do quinto ano do ensino fundamental, que ganhou um prêmio de mil reais e uma bolsa de iniciação científica do CNPq, voltada para famílias que integram o programa de transferência de renda. Tem um valor para eles, para os bolsistas, e eles praticam atividade. Todo mês é atividade para eles estarem resolvendo e enviando para o CNPq. Ao todo, 3.200 alunos foram contemplados em 2022. Ainda é um piloto, ele mal está começando, mas nós acreditamos que assim que nós pudermos demonstrar com contundência os resultados que ele está obtendo, o próximo passo é estudar como isso pode ser ampliado. Eu sou em ser cientista, fazer umas experiências que eu nunca fiz. É isso, a equipe do Brasil em Dia agradece a sua audiência, a sua companhia durante todo esse ano de 2022. Nos vemos em 2023. Até lá, tchau, tchau, bom ano novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho